Fala galera, qual é a parada? Seu meu Lucas Pena chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje iniciando o vídeo. Cara, tem tempo que eu não abro o vídeo atrás dessa parede vermelha icônica aqui em São Caetano do Sul e São Paulo. Vocês já sabem onde eu tô, sem mais delongas. Sejam bem-vindos ao CT IronBerry. Tem tempo que eu não visito aqui, mas hoje eu recebi um convite especial. Adivinha de quem? Mas estamos aqui no CT. Vamos entrar, vamos ver quem tá aí. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve agora. Quando você deixa o seu like no início do vídeo, mano, você ajuda demais o trampo do seu mano. Você não tem noção. Ó, eu sou dos Estados Unidos, com o Champs sendo meu parceiro de treino. e vem treinar com ele no Brasil também, foda-se, né tio? É isso aí, pai. E aí, como é que você tá, mano? Tô bem, e você? É, cheguei antes de ontem, 3 horas da manhã, então tô aqui na rotina. Mano, eu tô... Dorme tarde, pô, deitarde. Eu tô também estragado, mano, estragado. A rotina fica muito louca quando a gente chega aqui, tipo, meio que de virada. Perde uma noite de sono, aí você emenda em um dia inteiro de trabalho, gravação. Aí você vai dormir tarde, acorda cedo e fica nessa loucura. Hoje a gente tá tendo que treinar agora, são 11 horas da manhã, porque a gente tem feira hoje e hoje vai ser brutal. Hoje, amanhã, domingo, eu cheguei, barro de suco pra lavar, fazer compras. Nossa, é louco, mano. Cara, né, todo dia que eu vejo você, você tá bonito, você tá gigante. Obrigado, irmão. Que satisfação ver você mais uma vez, irmão. Obrigado, tamo junto pra mais um Arnold. Mais um Arnold. Educa tá crescendo 1kg por dia aí, desde a última vez que eu vi ele. A meta lá no CT é evoluir um mês por semana. Um mês por semana. É, pra otimizar o tempo. Tenho certeza que você fez isso. Cara, eu fiz quase isso, velho. Você fez isso, cara. Eu fiz quase isso. Porque, cara, do momento que eu te vi, que você tava na cadeira de rodas pós-cirurgia. É mesmo, cara. Foi o momento que eu vi você. Cara, tu foi lá, eu tinha acabado de operar o joelho. Acabado de operar o joelho. Aluguei uma cadeira de rodas pra ir treinar. Aham. E tava treinando. Tava treinando o braço. Treinou com a gente, comigo lá. Foi louco, mano. E aí, de lá pra cá, me recuperaram. Depois ainda tive uma lesão no ombro. Aí, beleza. Aí agora eu recuperei, abrimos o CT. Parece que as coisas fluíram, assim. Exato, irmão. Entrei pra Max, a Manu nasceu. O CT tá bom. E o mais louco, cara, é que te vê daquele ponto ali. Depois vê você agachando com 10 placas de cada lado. É. Mano, animal, cara. É. Animal. Faz o meu problema no joelho. Parece um lixo. Até cria vergonha na cara, tá ligado? Ah, mas é isso aí, cara. Graças a Deus, eu tô recuperando também. É legal pra galera ver que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, né? Muito foda, irmão. Ver o que você tá fazendo, o que você tá fazendo, voltando aos palcos por puramente amor. Porque você não precisa. Verdade. Você não precisa. Verdade. Mas você faz questão de fazer isso. E é muito legal que você vá fazer isso, cara, com a sua filha pequena. Ela vai poder, mesmo que pequenininha, lá te assistir também. A galera que tá acompanhando o seu trabalho agora, muita gente nova também chegando. É, com certeza, cara. Sensacional. A minha vinda pra Max me deu um pouco de gás, assim, também. Sim. A galera faz um trabalho sensacional. Então, eu consigo levar o meu trabalho pra mais pessoas. E vai ser, pô, vai ser do caralho. Tô na torcida por vocês sempre, irmão. Valeu, irmão. Obrigado. Sucesso, irmão. Deus abençoe. Valeu, galera. Um abraço. O Duzão vai treinar aí agora. Eu vou treinar com o Champions. Ó, faixa preta ali, comandando como sempre. Pra cima. Mano, essa pose tá animal, velho. As pose de frente. 24 horas, bro. 24 horas, irmão. Confiança lá em cima? Lá em cima, cara. Tô bem contente com o resultado. Caralho, irmão, você tá animal. Nunca vi você assim. É. Longe disso. É o melhor físico. É o melhor físico, irmão. Não, hoje você tá digno de um Open Pro. Obrigado, era tudo que queria. Muito bom, irmão. Muito bom, parabéns. Trabalho com o Edu, com sucesso. Sucesso, mano. Trabalho com o Edu é fenomenal. Acompanhando segurança. É a base, né? Confiança. Trabalho, confiança e segurança. Isso aí, cara. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Pra cima, irmão. Tô na torcida, hein? Torço um lado. Vamos lá apoiar. Tá, mano. Bizarro. Caralho, velho. No. Deixa ele ir relaxado aqui, mano. É. Tá animal. Falei pra ele que eu tenho que assinar a obra aqui, ó. É verdade, velho. Esculpiu, tem que deixar a assinatura, né? É. Uma tatuzinha, like a machine. Olha, quem sabe, né? Vamos ver, ó. Chegar no Olímpia. Tá, vai, vai. Vai, vai, vai. Chegar no Olímpia. Se eu ganhar esse campeonato, não vai ser grande, tá? Mas eu vou fazer uma tatuagem, like a machine, se eu ganhar o campeonato, hein, Edu? Caralho, mano. Leonardo, não estou a fazer, hein? É justo, né? É justo. Ô, louco. Você viu isso? Já viu, like a machine tatuado no Ramon e no Boffi? Caralho. Ô, louco, mano. A gente vai levar o like a machine para o Olímpia esse ano, hein? Aqui, ó. Vai ser o da 20 da Maromba, né, velho? Vai, vou tatuar, vou tatuar. Se eu ganhar esse campeonato, vou tatuar. Ó, tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Esse cara tinha o meu pé de meia, né, cara? É, mano? Agora eu tenho que parar para descansar, né? Eu vou pensar ainda, se eu vou tatuar alguma coisa aqui, tem que ser alguma coisa que eu olhe todo dia para me motivar, né? Ou aqui, ou sei lá, de repente, algum lugar. É por isso que eu fiz essa aqui, eu tentei que retocar. Legal. Pressure is a privilege. Galinha, legal. Olha aqui assim, ó. Eu quero ver o que aqui, ó. Aqui fica massa, né? É, aí fica da hora também. Eu quero ver o que a Débora vai achar disso. Ah, ela vai gostar, né? Ela vai gostar. Eu gosto de deltoide, eu tô no tatuado, eu não tenho uma deltoide. Ela vai dizer assim, tá aí, onde é que eu vou botar meu nome? Nós estamos no treino de deltoide. Não deu para gravar muita coisa do treino, porque a gente está, obviamente, concentrado aqui. Mas, cara, bom demais estar aqui no MCP de novo, absorvendo essa energia novamente. Muito bom, cara. Muito bom. Bom demais. Encontrado o Edu, encontrado o Ruboff, também é um dia da competição. Está acompanhando todo esse processo de toda essa galera de perto. Está sendo um motivador demais, velho. Muito foda. Espero que vocês estejam curtindo acompanhar isso aqui também. Comente aí embaixo, não esquece de comentar, que eu quero muito saber de vocês. E aí, Champson, onde que a gente vai comer? Hã? Onde que a gente vai comer, mano? Casa. Casa? É. Não, mano, a gente precisa de comida, velho. A gente tem que encher para a feira, mano. Mas, cara, o problema do Brasil é que tudo abre tarde. Está tudo fechado. Tem nada. Pelo menos eu estou há seis minutos do AP do Zanka aqui, cara. Meu Deus do céu. Eu realmente preciso comer um negócio com mais caloria hoje. Os últimos dias me destruíram. Fiz umas fotos para mandar para o Pacho agora e eu estou com vergonha de mandar. Tá uma bosta. Sério mesmo. Aí, galera, acabei de sair aqui do treino. O Caicão já vazou. Rapaziada, como eu disse para vocês, o físico estava muito ruim. Mandei as fotos para o Pacho, recebi ordens. E agora a gente vai cumprir essas ordens. Porque hoje tem feira e o dia vai ser super puxado. Então a tendência é o físico esvaziar ainda mais, porque vai ser o dia inteiro em pé, andando, batendo foto. Vai ser louco. Então, para onde que eu vou? Olha a minha situação. Eu estou simplesmente preso no Burger King, porque eu tive a brilhante ideia de vender Uber para cá e eu esqueci que eu estou dependendo de Wi-Fi. Eu não tenho chip brasileiro aqui. Então eu só consigo pedir Uber em um lugar que tem Wi-Fi e aqui não tem. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Mas eu vou ter que dar um G. Eu vou pedir para alguém hotar a internet para mim ou eu vou ter que andar até um lugar que tem Wi-Fi para conseguir pedir um Uber para voltar para casa. Sensacional, Lucas. Sensacional. Refeição, refeed para a feira. Dois hamburguinhos. É bem pequeno, uma batata grande, refrigerante zero. E é isso, mano. Sem segredo, pedi um bacon e um cheddar. Vamos comer. Fome que eu estou, cara, na moral. Na boa, não sou de aclamar não, mas parece que isso aqui é um hot pocket daqueles de micro-ondas, tá ligado? Olha o pão, velho. Aguado. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Que diabo é isso, velho? Não, na moral, cara. Nunca na minha vida eu comi um Burger King tão ruim quanto esse na minha vida. Não consigo comer isso aqui. Eu estou até com medo de passar mal, cara, que está tão ruim que está bizarro. E aí, galera. Acabei de pedir meu Uber. Quatro minutos tenho que descer. Temos aqui duas marmitas, porque o dia vai ser longo. E agora, finalmente, chegou a hora de partir para a expo conhecer vocês, cara. Estaria mentindo se eu dissesse que eu não estou nervoso pra caramba, mas eu estou empolgado demais. Então, vamos nessa. Cheguei, papai. Caralho. Caralho. Não tem mais de macio que está por aqui. Caralho. Caralho. O que é você? Eu já fui aluna do Lucas, pedi 10 quilos e eu sou muito agradecida por isso. Eu tenho um pedido para a Naka, ela volta a gravar por favor que eu já maratonei todos os vídeos e tu precisa voltar. Tá avisado, hein? Marão, qual é o seu nome aí? Gustavo Gama, cara. Quanto você ganhou, cara? Peso. Pedi quase 5 quilos. Quanto? 120, agora eu estou com 90, mas já estou no ofizinho para pisar no competir e tal. Fico feliz de poder ter influenciado de alguma forma, né? Não, eu tenho história para você, realmente me influenciou total, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Irmão, obrigado. Eu te agradeço. Obrigado. Rapaziada, mano do céu, que loucura, cara. Obrigado, é só o que eu tenho para falar. Mais de duas horas batendo fogo. Eu devo ter realmente conhecido pelo menos uns mil de vocês. A gente literalmente teve que parar a fila, porque a fila não parava de encher e eu precisava ir no banheiro. Me desculpa a quem não conseguiu entrar, mas eu vou voltar para lá depois. Eu estou sem voz aqui, inclusive. Eu vou voltar depois para o palco e só vou sair daqui quando acabar o evento, mano, para conhecer o máximo possível de vocês, porque isso aqui é surreal. Na moral, isso é surreal, velho. Coisa maluca. E é só sexta, ainda tem sábado e domingo, velho. Eu estou pronto para ficar aqui e dar tudo o que eu tenho com vocês, velho. Marmitinho agora e depois a gente volta para lá. Olha, eu não reclamo de comida, não. Acabei de terminar meu arroz com o meu franguinho gelado aqui. Ó, ó, ó. O papo desse rapaz aqui, cara. Todo dia. Todo dia você comia isso? Todo dia. 30 gramas de whey, 3 bananas. Morango. Morango e abacaxi. Abacaxi. Começou o carb up, né, mano? Dale. Só a carbada. Nem baixei o carb, cara. E a água, diminuiu ou não? 4 litros hoje. Já ganhei a filha da metade. Entendi. Ontem foi 6, hoje 4. O cargo manteve. Só baixei uma proteína. Vamos ver o que vai dar, mano. Vamos para cima. Open Pro agora, tio. Dale. Fala, galera. Muito bom dia. Indo para o segundo dia de feira. Cara, ontem foi incrível. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que compareceram lá, tiraram o tempo da vida de vocês para irem lá tirar uma foto comigo. Foi incrível, cara. Fiquei 3 horas tirando foto direto e tipo a fila não acabava e, mano, senti esse carinho de vocês de perto. É simplesmente surreal e eu mal posso esperar por hoje o segundo dia. Hoje promete ser o dia mais cheio de todos. É sábado. Ontem foi sexta, então como foi sexta? É um dia de semana, tipo muita gente trabalhando hoje. Então hoje, mano, vai ser crazy shit, bro. E hoje tem a Open Pro também, Brandão William Martins, vários nomes aí do nosso bodybuilding nacional que representam a gente mundo afora, vão estar lá no palco. Então, cara, eu estou muito ansioso para correr logo para a feira e poder presenciar isso ao vivo. Mas antes a gente tem que se programar. E se liga só, falando em programação, olha só o que que a Marcela fez para nós, velho. Simplesmente, ó, deixou duas marmitas já para mim, Lucas. Deixou as marmitas do Zanka em algum lugar. Deixou as marmitas do André, né André? Porque acho que a Marcela deve ter pensado assim, os meninos já estão tão magrinhos, deixa eu faltar comida deles. Salvou. Quantos quilos você perdeu, André? Dois quilos. Dois quininhos. Um dia. Eu perdi três quilos em um dia de feira. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida, mano. Cara, que loucura. Mas é o que é. Tudo por vocês. Tem noção do que? Tipo, sair de 110 para 107 foi o que aconteceu comigo. Pelo menos a gente está com as marmitas na mão. Eu não estou perdendo nenhuma refeição. Estou conseguindo treinar. Hoje é dia off. Hoje eu provavelmente vou comer um pouco mais que o normal. O Pacho pediu mais atualização depois que eu falei que perdi todo o peso que perdi. E vamos ver o que que ele vai mandar fazer hoje, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, mas vamos correr para a feira dia 2, baby. Let's go. E aí tio? Qual que é a expectativa para o dia número 2 de Arnold Classic? Meu Deus. Open. Quero ver, mano. Estou doido para estacionar e já corri para ver os caras. Eu também, mano. E aí? Quem que é o seu top? Top 3? Top 3? Não na ordem. Não na ordem. Mas Rafa, William e Boff. É, está fácil, né? Está fácil. Gosto de colocar a ordem. Quer dizer? Não sei. A gente não sabe o que vai acontecer, mas tudo indica que vai ser mais ou menos honesto que por aí, né? Não. Concorda, Marcelo? Concordo. Concordo, né? Concordo. Então, vamos ver. Vai ser louco demais, cara. Eu vi o Boff pessoalmente ontem. Vocês viram no canal, inclusive. O Boff está incrível. Então, vai ser foda ver ele pessoalmente agora também, do lado do Brandão, do lado do William. Eu ainda não vi o Brandão e o William pessoalmente, então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com certeza é ele, né? Eu estou falando a verdade, gente. Ele é muito mais bonito. Ele é muito mais bonito. Ele tem cabelo. Tem cabelo? Checkmate. Tá bom. Narizinho fininho. Beleza. Manda um beijo aqui, mano. Chega de fresco. Chegamos. Dia 2. Hoje o estacionamento já está, tipo assim, três vezes mais lotado do que ontem. E são meio dia. Agora está suave, né mano? Suave. Está suave. Está todo mundo lá no show. Estamos transitando de baixo. É verdade. Está todo mundo no show, por isso. Está todo mundo no show. Olha quem veio hoje aí. Fala, galera. Eles souberam que eu estava aqui e falaram, vamos ver o coração desse moleque. Bora pra cima, porra. Ele sabe que pode ir pra cima. Vai pra cima. Tem muita linha pra levar o parceiro aqui, gente. Aguardem. Os melhores médicos do Brasil tomando conta desse coraçãozinho aqui. Os caras já estão aqui, ó. Vamos juntos, mano. Vamos juntos, velho. Vamos juntos. Mano, isso é muito louco. Na moral. Vamos juntos, vamos. Vamos juntos. Vamos juntos para a pandemia. Vamos às porras. Vamos juntos. Aαι. Vamos juntos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto